Eu já não tenho saudade da gente Nem o meu coração sente vontade de ligar De madrugada só pra te acordar, enfim Não tem nada de você em mim Mas em cada canto dessa casa tem Um pouco de tudo que me fez também Aí se eu me escondo você viaja Mas no sorriso eu me entrego de graça e começa De novo, volta tudo de novo Recaídazinha da sua boca na minha E aí dá preguiça de te esquecer A culpa não é minha Recaídazinha da sua boca na minha E aí dá preguiça de te esquecer A culpa não é minha Recaídazinha da sua boca na minha E aí dá preguiça de te esquecer A culpa não é minha Recaídazinha Que a culpa não é minha Recaídazinha É Não tem jeito Meu coração só quer você Sempe você, sempre, sempre, sempre Só quer, só quer Oh Oh Chama no balanço Oh O que todos querem é só você para nós dois Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer Sei que eu tô falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você Quer tirar, quer tirar O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Campo Grande Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Segura, Tiagão Oh, 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 oh Eu quero só você de mim, eu amo você E não importa o que vão dizer, eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer, eu quero só você Eu quero só você, eu quero só E não importa o que vão dizer E não importa o que vão dizer, eu quero só você campo grande Eu quero só vocês cantando com a gente esse veado, hein? Uou, 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 u Obrigado.